Então, você mandou pra mim? Você mandou? Eu não olhei hoje, gente, ainda não deu tempo. Ah, eu vou com o seu então. Não! O que eu mandei pra eu? Pode pôr, né? Tá bem? Ó. Mãe, você que eu mando também pra mim ver dos outros? Aí eu falei, como os dois se colocam? Ela falou, ah, eu gostei, mas o filhão tem sido contrataria. Ela falou, sim. Tá bem, ó, pelo menos. Oi, Cailane, eu vou no seu de novo. Você mandou outro? Ah, é, você mandou outro. Não, gente, é sério. Não, não é só sei. Não, é mesmo que eu gostei. Eu gostei. Não, ó, gente, é sério. Eu vou ter que mostrar algum que ele. Vai, 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 vai. Ainda não vi, é sério. Eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fiz. Ela não fez. Ela não fez. Ela viu, mas aí, ela vai falar que ele não foi eliminado. Não, não. Bora, gente. Tá, primeiro passo. Mariana, você mandou? Eu vou fazer aqui. Luan, você foi o selecionado. Não, eu não fui mais. Ó, eu vou tirar um papelzinho aqui, então, e vai cair. Não, eu vou tirar um papelzinho aqui, então, e vai cair. Não, eu vou tirar um papelzinho aqui, então. Não, vem para lá pra trás, então. Você pode sortear e... Ah, não é pra cair, mas eu tenho que fazer sorteio. Não, pode ser o meu, então. Vai. Vai, beleza. Ótimo. Ah, não, mas eu tenho que filmar de alguém. Eu vou fazer filmando com a Mariana. Você tem que filmar a Mariana? Ah, é. Oxe. Aí. Ó, antes disso, gente. É o seguinte. A Thais comentou com vocês do conteúdo? Não. Não? Não. O que vocês viram com ela agora? A gente está voltando na espantinha. Hã? Vocês iam mandar os trabalhos ou não? Não, o meu... 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 Não consegui enviar. Até aqui, eu tirei foto, vou te mostrar. Já vai lá, mas eu não consegui enviar. Uai. Deixa eu ver. O que que é isso? A Mariana. A Evelyn está aqui. É, peraí. Presencial, né? Não, vai. O que é isso? Não, o que é isso? É, peraí. Não, o que é isso? Não, a gente não está doido. Vai, vai, vai. Faz o seguinte. Não, pode, de novo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oi, a Evelyn. É. Oi, a Evelyn. Seu bicho ficou tão ruim aqui. Nossa, eu não gostei não, porque você não vai ficar com a frente. Só porque ela se esconde. Eu não gosto de falar com a gente, não, gente. Você quer falar? Nossa, eu já não sei. A menina grata-se de TikTok lá, gente. Nossa, eu estou vendo com a gente. Ó, é o seguinte. Eu vou falar antes que vocês pensarem que a gente faça o vídeo. Que é o seguinte, assim, até para quem está aqui, né? O que que a gente viu? A gente estava analisando de todas as turmas, tá? E não é só vocês, de todas as turmas. A gente está vendo que estava no online, né? Tem muitas coisas. A minha parte até que não é tanto. Mas da Thais e do Luiz, é muito prático. Então, não dá para a gente seguir aí o rumo, tá? Fazer, tipo, continuar como se tivesse um presencial, tá? Então, a gente vai dar uma... Vai passar algumas coisas que a gente viu Que todo mundo está tendo dificuldade ou coisas assim. Então, a gente vai estar revindo, ok? Então, essa questão do trabalho, vocês fiquem tranquilos, tá? Que ainda vai ter um tempo aí em guerra que vocês vão poder fazer, certo? Porque esse trabalho foi muito fraquinho, né? Foi, assim, as perguntas... Pra quê? Foi as suas perguntas? As perguntas da Thais? E o vídeo? O vídeo? É, as perguntas eu fiz, por quê? Porque eu precisava de algo por escrito, tá? As perguntas pra mim... É como se fosse uma prova escrita que, pra mim, eu preciso só pra documentar. Mas o que eu vou entender é o vídeo. Aí, agora, como eu tenho esse tempo, Como a gente vai poder voltar, Aí não vai ficar fácil. A gente vai fazer, além do vídeo, Quem não mandou ainda, Eu quero o vídeo. E aí, se vocês puderem, Até a semana que vem, Pra ir fazendo, Sem problema algum, Pode ir mandando. E até aqueles que já me mandaram, Eu vou olhar, assim, Vou verificar como ficou, Porque, igual, por exemplo, Antes de sábado, Eu fiz desse jeito. Porque fizeram o vídeo, Mas eu tive que refazer tudo de novo. Olha, o vídeo faltou isso, Faltou aquilo, A gente vai ter que refazer tudo de novo. E outra, Agora, a gente vai fazer, então, Já que agora a gente tem aí o tempo Que a gente pode fazer, A gente vai fazer, sim, A simulação da entrevista. Então, vocês vão fazer as perguntinhas, Que é o que a gente vai usar aqui, Né? As perguntinhas mais usuárias Nas entrevistas. Aí, como se fosse assim, ó, Vocês fizeram o currículo, Eu selecionei vocês, Selecionei vocês, Vocês vão fazer o vídeo, Vocês foram selecionados, E vocês vão participar presencial aqui, Da entrevista. É tão sinal. Certo? Nós todos juntos. Não, agora. Não, agora. Nós vamos estruturar isso. Pode falar, Fim. Eu tenho seu teste agora, né? Aquela perguntinha, Eu caí, Fim. Qual? O que que eu tenho Para tratar vocês, Não, no ano? Ai! 3% respondendo, Meu, gente, Nossa, E tá vendo? Te falo, Você é todo mundo, A gente não sabe como que é. Perguntei, Meu filho, Meu filho, Meu filho, É pedagogo, Falando mesmo de ti, Por quê? Porque eu sou ótimo, Professor. Lascou, né? Pode. Porque eu andei, Falando mesmo. Aí que já identifica, Não pode falar isso não, Pelo amor de Deus, Não faça isso. Então, Vamos fazer desse jeito? Hoje, Mas eu quero ver um dos vídeos aqui. Bora? Ah, Então, Não posso. Né? E, Mariana, Você quer fazer ainda ou você quer? Porque assim, Eu gostaria, Mesmo que você fizesse aqui, Eu gostaria do vídeo. Não é muito difícil quando tem compra frontal, É o vídeo indo pra cá, Pra cá. Mais um tempo bom. Sabe o quê, Gente? É sério mesmo. Quase que todas as empresas, Um rapaz da aula de sábado, Luan, Falou que a âncora tá fazendo isso. Tá ajudando. Que eles fazem vídeo. Então, Você vê, É várias empresas. A pré-seleção é isso. Pra começar pelo currículo, Né? Selecionou o currículo e vai criando vídeo. Selecionou lá, Falou que a gente tem que pensar mais, A gente vai fazer essa seleção lá, Mas ela tá com o número diferente lá, Pra você ver. Tudo por vídeo. E depois, No final, A hora que eles, Primeiro vai e faz aquela seleção. Aí, Verificou lá, 20 currículos, Manda os vídeos. Dentro daqueles 20 vídeos, 10 foi selecionado. Dentro do, 10 não, Tipo, 5. Dentro dos 5, Eles chamam pra ir lá. Aí sim, Faz a entrevista presencial. Tudo eliminatório. Tudo eliminatório. Aí, Não vai precisando de tantas pessoas. Então, Por isso que eu falo, Que o vídeo, É importante, Gente. Porque senão, Vocês já são eliminados aí. Certo? Então, Por isso que eu quero vídeo. Por isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando pra vocês. Então, Parem com esse medo aí. E vamos fazer o que é sério mesmo, Gente. E isso daí, Eu digo pra vocês, Não é só questão de pandemia, Não. Eles estão usando isso. É menos gasto. Gasta menos tempo pra eles. Porque eles não precisam ficar lá. Eles podem ver o vídeo a hora que eles quiserem. E se eles marcaram em presencial, Eles tem que estar lá pra atender vocês. Então, É menos tempo. Então, Isso aí vai continuar. Isso aí vai ser uma forma de selecionar. Certo? Então, Eu gostaria do vídeo, Sim. Pode ser? Então, Eu vou passar um vídeo. Dois vídeos. Quem quiser. A Laila falou que é o dela, Então, Vamos no dela. Depois, Quem mais aí? Quem vai querer? Luan? É que não é isso? Só o Luan. Vai ser assim, Quem não passar aqui, Vai passar depois. Ou é hoje, Ou é depois. Vai ficar despreocupado. Coitada. Aí é o seguinte, Vamos ver o vídeo, A gente vai avaliar hoje, E a semana que vem, Só pra gente não ir perdendo tempo, E pra gente já se programar na semana que vem. Semana que vem, A gente já vai decidir quais são as perguntas, E a gente já vai fazer um grupinho aqui, Dois ou três, Pra gente fazer a entrevista. E aí, Eu quero fazer o seguinte, Bruna e Ellen, Se vocês puderem vir na semana que vem, Vai ter assim, Eu não vou ser o recrutador, não. Vocês vão decidir entre vocês, Quem vai ser os recrutadores, E quem vai ser os candidatos. Um de vocês vai ser o recrutador, Um, dois ou três. Dependendo da quantitativa de pessoa. Tá? Vocês vão fazer as duas partes. Recrutador e recrutador. Certo? Quem é os mais palantes? Luan, Equinomes, Regina, Laila, Adriana, Tudo recrutador. Mariana, Ih, Tá cheio de recrutador aqui. Só ficou o Eric, A Lilia, Mais assim, Carlane, A Lina, Não. Mais assim. Vocês devem ser depois, Mas vai funcionar dessa maneira. Não adianta faltar não, Hein? A cara. Não adianta faltar, hein? Essa é a pressão psicológica, Não adianta faltar. O pai, Eu não vejo ele mais, Ele responde, Mas não... É, Mas ele não interage, não. Tipo, Só responde, Mas não interage. Posso ir lá, então, Abrir? Nossa, Olha quem tá na frente. É o teu? Era do outro lado. Deixa eu ir lá, Pegar o da Laila, Peraí. Só vocês vendo, Que aí a gente começa a prestar atenção, Nos detalhes. Só assim. Vamos lá, Compartilhar. Tchau. 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 Vamos lá, ó. Meu nome é Laila Patriciões, Tenho 30 anos, Estou prestando A demonstração de empresas no CEDARC. Por ser o CENAC, Nem você faça disso, Eu trabalho há muitos anos. Atualmente trabalho na área de vendas e indústrias. Os meus bons forços são dedicada e esforçada. Meus bons fracos, Eu não tenho muita paciência, Mas devendo melhorar. Já, já agradeço a seu papo de emprego. E até mais. Só uma coisa, Você tava lendo? Hã? Você tava lendo? Príncipe, você tava lendo? Não tava? Não, não tava. Tava, queria rir. Não, Príncipe, eu tava lendo? Não, quando você sobe, não faz com ninguém, Que se não, a gente rir mesmo. Sábado, eu fui tentar fazer com a minha sobrinha, Eu começava a fazer com a minha sobrinha, Eu falei, não, sabe? Não dá, não dá. Ó, que é só... Não, mas agora, faz a sua autoavaliação. O que você acha que você devia melhorar? Primeiro ela, depois a gente fala, né? Nossa! Você tá com a minha sobrinha? Ah, e você acha que foi muito certo? Como se eu tivesse decorado? Parecendo que você tava lendo. Eu não. Não sei o que você... Mas, assim, só no início ficou parecendo que você tava meio que seguindo alguma coisa, né? Não sei se foi eu que... Ela se programou, né? É. Ela se programou, né? Então, eu não sei ficar... Ficar um pouco mais... Ficar um pouquinho mais descontraída, sabe? Não, assim, depois se soltou rindo e tal, Mas ficou, de primeiro momento, muito travado. Ficou legal da questão estrutura física? Ficou legal, ficou parecendo aqui, atrás, ótimo. Melhorar, pra ajudar vocês, a questão aí da luz? Ficasse ao contrário. Que aí ficava a luz de frente pra você. Ficou melhor ainda. Mas ficou bom, dá pra ver. Normal. Aqui que tá ruim, mas pra mim que tá ótimo. Tá? O que mais que vocês acham? Podia ter falado mais ainda de vocês. Eu falei um pouco. Tá vendo? Tem muito mais coisa que vocês podem falar. Não precisa falar o nome da escola, tá? Vocês podem falar que vocês estão fazendo um curso. Depois eu vou falar certinho o que vocês podem colocar. Mas poderia colocar mais coisas sobre vocês. Certo? Vou ver só mais um e depois a gente vai passar os tópicos aí. De que que é que vocês têm que colocar pra semana que vem. Se vocês me mandarem de novo. Ah, mas isso aí eu faço uma pergunta. Ó, peraí. E agora, quem? Você é o Arknots? O Arknots? O Arknots? O Arknots? O Arknots? O Arknots e o Arknots? O meu não. O meu não? Não, eu também. O meu não é. Não, você vai ligar, deixa eu botar o meu. Eu vou fazer o outro. Eu não sei mesmo. Vou te mandar o outro. Aline, você só mandou o trabalho mesmo, né? Vamos fazer de aula. Vamos lá, gente, ó. Ele também tá lendo. Olha, que maldade. Você tá valendo, não é possível. Ficou muito, tá vendo? Ficou parecendo que você tava lendo. Tá, vamos. E aí, como é que tá? Ah, senhor Luan. Não, não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível. Agora você escutou. Viu uma piastra aí agora? Ele deve dar certo o meu copado. Obrigada. 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 Que que é isso? Viu? Aí, tá vendo? Não ficou bom? Não. É claro que a questão do sol ficou bem baixo, mas só aqui pra gente, porque a pessoa vai ver direto. porque você tava pra trás, né? Mas não tem problema, porque ela vai ver direto. Mas ficou bom, Luan. Ficou da questão. Olha, agora o dele, você viu? Quando ele mexe a cabeça que ele vai falando, não dá a entender que ele tá lendo. Vocês têm que mexer mais o corpo. Entendeu? Tá ficando muito parado. Por isso que dá a entender que vocês estão... É, não precisa... Não precisa tanto. Mas também travadão na entender que vocês estão lendo, tá? Então, por isso que eu falei de aparecer daqui pra cima. Mas ficou bom, ele falou da questão da idade dele. Ele falou da questão da formação da escola. Ele foi falando o currículo dele. É claro que vocês podem colocar. Agora, vamos... Você quer falar hoje ou você quer que eu fale uns requisitos? Eu posso tentar. Eu posso tentar, né? Vocês querem que eu fale os requisitos pra vocês fazerem um novo vídeo? Não, eu vou tentar. Então, vai. Então, vai lá. É, eu falo... Vamos fazer assim, ó. Deixa ela fazer. Porque aí a gente vê mais o dela. Que aí vocês têm mais um exemplo. E aí, depois a gente vê se você não der tempo hoje. Aí eu... Vamos prorrogar. Não vou deixar pra semana que vem, não. Mas vocês já vão tentando. Eu já vou deixar pra outra. Daqui duas semanas um vídeo, então. Isso, isso. É, porque se eu achar que não ficou bom, eu vou pedir pra vocês fazerem de novo. É, mas... É. Não vai pra ela colocar o meu, não, né? Não é assim. Ó, é claro que sim. Eu posso estar com ela abaixada. É claro, não vai dar pra aparecer você. Não, não é hoje não. Não tem pra você ter feito. Eu tenho que 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 ter feito. Deixa eu tirar aqui. Você. Eu tenho que ter feito. Eu tenho que ter feito. É você, não é, Maria Neata? Eu tenho que ter feito. Nossa, eu vou fazer o mesmo. É. Um, dois, três. Ui, vixi. Tá bom, vai. Vai lá. Um, dois, três e... É... Ai, que... É muita gente. É muita gente. Mas se você pode fazer, tá? Vai fazer assim. Tá. Vai ter esse adentro também. É... Boa noite, pessoal. Eu sou a Mariana. Eu tenho 18 anos. É... Não sei se vocês estão ficando ali. Acho que eu vou ficar nervosa. Eu não vou conseguir. De novo. De novo. Vai. Boa noite. Regina. Ui. Alívio do céu. É muita emoção. É muita emoção nessa sala. Muita emoção. É... O Arquírio está gravando. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariana. Tenho 18 anos. Eu fui formando uma escola bem... É tradicional, como Franca, né? Técnico industrial. É... Agora eu estou cursando o curso. Tô cursando o curso. Tô cursando. Tô cursando. road ridiculous. Tô cursando. Tô cursando. Tô cursando. Tô� cursando. Tô cursando. Tô cursando. médico, uma escola bem tradicional do programa, que é a ideia industrial. Agora eu faço um curso de administração, que... Ô, meu Deus, isso é um barco, Mariana! Não consigo, não consigo! Não é o jeito que eu vou fazer. Vou gravar, não consigo. Gente, alguém mais quer? Mas eu só queria desse jeito. Eu comecei a falar, você quer esse resto. Aí é onde que eu falo pra você. Pode falar, Fernandes. Sim, eu não li, mas deu a impressão que sim, tudo bem. Tipo assim, que a Ana Passa eu passei, mas passei graças a Deus, só eu e o Solano. É porque você... Sabe por que a gente fica assim? Porque a gente sabe que as outras pessoas vão rir. E o que a gente tem medo? É o medo do que as pessoas vão achar. O julgamento. É por isso que a gente tem medo. É o julgamento. Não é, é o que eu falo. A partir do momento que você ligar o foda-se, você vai. Entendeu? Você tem que entender que todo mundo tá passando pelo mesmo jeito. Eu não sei, eu esqueço as palavras hoje. Eu esqueço as palavras, eu sei. Ó, vou dar uma... Vamos lá as dicas então, ó. Pra quem quiser ir começando. Vai, vamos, vamos... Começa aí, aqui. Luan. Você quer... Você quer... Não, não. Não, depois eu vejo. A hora que eu chegar lá em casa, eu vejo. Aí eu falo pra vocês. Quem eu ainda não vi, a Regina ainda não vi. Aí eu vejo e falo. É, que dica vai sair o seu também? Ó, o Eric, eu posso ter feito 42, mas ao usar ainda não... Entendi. Se o internet tá bem, Leandro. Os dados móveis são próximos a faturar, entendi. Entendi. Ó, vamos começar ainda, só falando. Ô, Luan, você quer dar um depoimento aí? O que você fez? O que você precisa? Eu tava falando falar, é... Eu acho que eu acho que eu... Então, quando eu pergunto isso, mas esse que eu, pra mim, poder fazer, pra mim, é uma coisa muito legal pra mim, não que se a gente tem o olho agar pra mim, pode, pra cá, eu acho assim, você fazendo o que você quer falar, você tem o que você quer falar, e você decorar isso, vou dar pra ela, porque aí você vai ver, vai, gente, tipo, o começo, o meio que você vai falar. Sim. Você decorar isso, você escrever o mesmo que você decorar, e você não colocar esse mesmo perto, porque, por exemplo, você coloca... Aí você vai querer olhar. O seu olho vai voltar aqui, vai voltar na câmera, e, ó, o cantamento químico, o mundo vai ver. Eu, você tá vendo? Eu faço isso, e não dá certo. O que vocês... É, o que eu faço... É, o que você cria, faz o seguinte, assim, ó, o que eu dou de dica pra vocês? Depois a gente vai listar certinho. Mas, ó, primeiro, primeira coisa, espaço físico. Então, vocês viram, ó, ela tava pra trás da lâmpada, mas eu sei que a gente vai pôr o computador aqui na parede, sempre vai acontecer isso, ou o celular. Mas, vocês prestem atenção no espaço físico pra ninguém tá passando, pra não ter nada, né, comprometendo, que a pessoa não vai ficar olhando o que tem no fundo da sua tela, porque é o que ele tem que olhar pra você, tá? Chamar atenção. Chamar atenção. Então, assim, ó, vocês têm que aparecer daqui pra cima, tá? Pra questão corporal mesmo, pra vocês... Pra verem vocês mexendo a mão, falando. Então, isso. E, a hora que vocês começarem a falar, fazem, eu não faço um resumo, eu faço o tópico, o Luan, falo assim, ó, igual primeiro, identificação, o que que eu vou falar? Meu nome, idade, aí depois eu falo, escolaridade, como se fosse o currículo. É, escolaridade. Apresentação, formação, habilidades, experiências, próximos objetivos, e isolamento. Isso. Aí, você vai colocando desse jeito, aí, nesse, você vai colocando palavras-chave, entendeu? Igual, por exemplo, lá. Então, eu vou falar a minha formação. Eu tenho um curso de administração, de empresa, sou formada pela FACEF, tenho um curso de pós, aí eu vou falando. Aí, ao invés, só que a hora que você vai falar das suas experiências, você vai falar do que que você tem nos cargos. Ah, eu fiz a área financeira, eu fiz isso, fiz aquilo. você pode fazer um englobado geral. Você não precisa falar, né, na empresa tal, eu fiz isso. Não, porque ele já vai estar vendo no currículo. Isso eu não quero, não precisa falar, entendeu? É igual o curso. Deixa eu ver quem escreveu aqui alguma coisa. É igual o curso, não precisa... Pode sim, Bruna, tranquilo. Então, assim, não precisa você falar que é aqui do SEBRAC tal, que a hora que vocês vão fazer, eu vou falar sobre o curso, porque as pessoas talvez não vão saber o que é a escola. Não vão saber o que que o curso engloba. Então, o que que vocês têm que falar? Eu tô fazendo um curso que ele tem a finalidade, que ele atinge aí o desenvolvimento pessoal, que fala sobre liderança, que fala sobre isso, inclusive como se comportar numa entrevista de trabalho, no administrativo. Eu faço sobre folha de pagamento, eu falo sobre isso, no tecnológico, a gente aprende o Word, Excel, então esses conhecimentos tecnológicos eu tenho pra enfatizar isso, entendeu? Aí depois vocês podem falar de comportamental. Eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa que não tem muita paciência, mas eu já vi isso e já estou fazendo algo pra melhorar. Agora ela ri, aí tá aparecendo aqui. Então, fala isso. Mas assim, tudo quando vocês vão falar que tem algum déficit, vocês já falam que vocês já viram isso e que vocês estão fazendo algo pra melhorar. Oi, Aline. Eu faço algumas entrevistas onde eu trabalho. O que eles passam pra gente na preparação também é saber um pouco da vida pessoal do pessoal. Porque onde a gente trabalha, trabalha com pressão e tal, de repente, o tipo de ambiente que ela trabalha não vai se dar pra mim. Não. Então, assim, a gente fala com a minha... Respira, a gente entra... Entendi. Não, aí... Meninas, eu vou terminar a gravação aqui, tá? Mas aí depois vocês vão prestando atenção depois pra gente. Eu dou vídeo daqui a uns 15 dias, tá, joia? Mas aí até semana que vem, então. Obrigada, Év. Obrigada, Bruna. Obrigada, Bruna.